Olá, bom dia. Esse aqui para quem gosta de eletrônica, é um simulador, um software simulador de eletrônica. É muito utilizado aí para você, em vez de ficar montando em protoboard, fazer teste, consegue simular eletronicamente, tá? Ele roda aqui transformada de Laplace, Fourier, tá? Então consegue simular com 100% de acerto no circuito eletrônico, tá? Então eu montei um circuitinho aqui, é um multivibrador biestável, tá? Aqui é um LED, aqui é um outro LED, ó. Então ele vai, esse circuitinho que aparentemente é simples, ele vai corrigir um problema de 3G, com o modo em 3G. Eu tenho aqui problemas com a Vivo, com a TIM, né, com a Claro e outras operadoras, é que o modo às vezes ele adormece. Se você fica muito tempo sem uso, ele dorme. E aí ele desconecta da operadora e perde o sincronismo de internet, tá? Olha só que legal aqui, ó. Vamos ligar o circuito aqui e tal. Você liga na chavinha aqui, ó. Aqui é o osciloscópio, tá vendo, ó. Ele vai sincronizar aqui, ó. Tá vendo o LED aqui, ó. Um LED tá aceso, o outro tá apagado. Aí dá um tempinho. Aliás, nesse estado aqui, quer dizer, se tá funcionando normalmente, ó. Aqui é o comando. Você tem internet, o modem tá ligado. Eu vou desligar aqui, tá, ó. Assim que você perde o laço de internet, ó. Ele começa a chavear o modem. Até o modem acordar e voltar, ó. Tá vendo? O modem tá ligado, não tem internet. Tá? Ó, o modem apagou. Eu cortei a energia do modem. Aí voltei. Espero o modem acordar. O modem tá conectando, ó. Vamos ver se ele conectou. Não tem... Não conectou, ó. Ele reseta novamente até o modem acordar. Tá vendo, ó. Resetou novamente. E voltou. Aqui é o circuitinho que vai detectar se tem internet. Tem internet? Ele vem aqui, ó. E vai fechar. Aí mantém o modem energizado e a internet tá lá. É isso aí, ó. Tá, ó. Aqui é o osciloscópio, né, ó. É isso aí, gente. Espero que tenha esclarecido aí, ó. É uma solução aqui, ó. É simples, né. Econômica. Pra corrigir um problema aí de enlace. O MTS aí. 3G. E pode servir pra outros modems também, tá. LTE, aí, 2G. Quando o modem dorme, você põe isso aqui dentro aqui, ó. Pra uso remoto, né. Ele volta a funcionar normalmente. Espero ter ajudado aí. Um abraço a todos aí, tá. Muito obrigado por perder seu tempo ver no vídeo aí, ó. Aqui é um circuitinho multivibrador biestável, tá. De dois estados. Com um gatilho aqui de disparo, tá bom. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu. Muito obrigado, hein. Tchau, tchau.